Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae review. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae. Volta, menino Volta, bebê Volta, menino Volta, bebê Volta, menino Laécio Mister Produções O inovador do reggae remix I told you to shut your damn mouth When you said you weren't good enough I said you weren't worth my time Boy, you couldn't stop crying I told you to shut your damn mouth When you said you weren't strong enough Didn't wanna bring me down But we're already falling É que tamaranhão You've got your baggage and I've got mine So what? I love you the most when you're falling over You've got your baggage and I've got mine So what? So what? So what? I'm really afraid of love When you're sitting next to you Well, I'm sitting right here Never want to move Everything this world has ever put you through Give you a diamond heart Give you a diamond heart It's polished by your scars You've got your baggage and I've got mine You've got your baggage and I've got mine So what? I love you the most when you're falling over You've got your baggage and I've got mine I love you the most when you're falling over I told you I shook your damn mouth When you said you weren't good enough I said you weren't worth my time Boy, you couldn't stop crying I told you I shook your damn mouth When you said you weren't strong enough Didn't wanna bring me down But the world ain't fine You've got your baggage and I've got mine So what? I love you the most when you're falling over You've got your baggage and I've got mine So what? So what? You're only afraid of love You're gonna sit next to you Well, I'm sitting right here Never want to move Everything this world has ever put you through I gave you a diamond heart It's polished by your scars You've got your baggage and I've got mine So what? I love you the most when you're falling over You've got your baggage and I've got mine So what? It's bad that's not as heavy as you think So try and stop your mind from overthinking It's bad that's not as heavy as you think So try and stop your mind from overthinking It's bad that's not as heavy as you think Se já é todo mundo, eu vou até querer Estúdio Lucas Mix Produzido Os melhores reggae do momento Laércio Mister Produções O inovador do reggae de mim O inovador do reggae de mim O que eu quero dizer É todo mundo, eu vou até querer Estúdio Lucas Mix Sinta só a potência Sinta só a potência O que eu quero dizer É todo mundo, eu vou até querer É todo mundo, eu vou até querer É todo mundo, eu vou até querer Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix É todo mundo, eu vou até querer 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 Oh, you couldn't stop crying Told you to shut your damn mouth When you said you weren't strong enough Didn't wanna bring me down But you were already fine You got your baggage and I've got mine, so what? I love you the most when you fall in the world You got your baggage and I've got mine, so what? So what? I'm really afraid of love I'm gonna sit next to you Well, I'm sitting right here Never want to move Everything this world has ever put you through Gave you a diamond heart It's polished by your scars You got your baggage and I've got mine, so what? I love you the most when you fall in the world You got your baggage and I've got mine, so what? Baby, it's not as heavy as you think So try to stop your mind from overthink, yeah Baby, it's not as heavy as you think So try and stop your mind from overthink, yeah Baby, it's not as heavy as you think So try to stop and wonder what we're thinking Estúdio Lucas Mix Produzindo Os melhores reggae do momento Os melhores remixes da atualidade Toca primeiro aqui Gregory Mix Oficial Laércio Bister Produções Os melhores reggae do momento O que eu sei, estou ficando com você O que eu sei, não sei se não, não sei se não, não sei O que eu sei, eu estou ficando com você Can you see, where else can I go, where else can I go Chasing you, chasing you Memories turn to dust, please don't bury us I got you, I got you Running, 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 running Running, running, running And running for myself no more Together we're in it all I ain't running, 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 running Running, running, running And running for myself no more I'm ready to face it all But I lose myself, I lose it all Laércio Bister Produções O inovador do reggae remix I got you, I got you, I got you I gotta run, no feels my chase We're sa honesty engend I'm running soon I'm running soon And every voice I cry just like my head Where the draws Tchau Tchau Laércio Mister Produções O inovador do Reggae Remix Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não me tá Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu assalto E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala Ou na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente me faz amor Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei um ação pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Há com sete horas Não mais de onde Penso que eu não vi você passar Na moto amarela Na moto amarela Tampuagem Eu conheci ele longe Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Você tem meu assalto E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A doutorinha Ficou doidinha Apaixonada No matudo da Rocinha E o matudo Também se apaixonou Eu sou matudo da zona rural Ela é formada em medicina E é da capital Mas acontece que a gente se enfarrou Naquela vaca já Foi ali que eu derrubei seu coração E ela agora já me chama de mozão A doutorinha Ficou doidinha Apaixonada No matudo da Rocinha E o matudo Também se apaixonou Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o matudo da doutorinha Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o matudo da doutorinha Eu sou matudo da doutorinha Eu sou matudo da zona rural E ela agora já me chama de mozão E ela agora já me chama de mozão A doutorinha Ficou doidinha apaixonada No matudo da Rocinha E o matudo da Rocinha E o matudo também se apaixonou Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o matudo da Rocinha O matudo da doutorinha Agora tá rolando amor Agora tá rolando amor Quem diria o matudo da doutorinha Lá é seu Mr. Produções O inovador do Reggae Remix Lá é seu Mr. Produções O inovador do Reggae Remix Ela terminou comigo Partiu pra cá No dia no lugar O cabelo é empregado O cabelo já me lembra O nome da sua própria mãe Toda vez que dá bebe E as amigas que dá bebe O cabelo é esse banhete Para de beber Insulta só uma vez O que eu vou te dizer Volta pra mim Gabriela, para que esse corpo não seja Volta pra mim Gabriela, se segue esse rabo pra pé Volta pra mim Gabriela, para que esse corpo não seja Volta pra mim Gabriela, se segue esse rabo pra pé Inscreva-se em nosso canal no Youtube Regular Mix Oficial Sinta só a potência A Madonna era comigo e partiu pra cá Todinha no recado, Gabriela empregada Gabriela já me lembra o nome da sua própria mãe Toda vez que dá bebê, é as amigas que a pãe Gabriela se conecte, fala de bebê Insulta só a vez, então vou te dizer Volta pra mim Gabriela Para que esse coco não sereia Volta pra mim Gabriela Segue esse rabo da fé Volta pra mim Gabriela Para que esse coco não sereia Volta pra mim Gabriela Segue esse rabo da fé Volta pra mim Gabriela Se segue esse rabo pra pé Volta pra mim Gabriela Se segue esse rabo pra pé Laércio Mister Produções O inovador do Reggae Remis 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 Não é tão tão longe Just follow me, follow me, follow me Fais de gris, de deusas Prodicé Let's just feel this feeling Right up at the ceiling Let's just, let's just feel this feeling Let's just feel this moment We can make it alive Let's just feel this feeling Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um We can make it life Let's just steal this feeling I don't bite you Mais um deles, baby J. Lucas Love you so much Oh, 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 oh 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Reggae I've been dancing by myself tonight Close my eyes, I'm trading with the light Did you always leave me in the dark? Even you, did you let me stay? I shouldn't ever let you free my heart And I'll decide to never need to stay Cause I must be in the silence between you and me Now you've got nothing left all for you to be That's okay, that's alright Go ahead and leave your mind That's okay, that's alright But don't make me afraid And it's sad sometimes Reggae I've been dancing by myself tonight Close my eyes, I'm trading with the light Did you always leave me in the dark? Even you, did you let me stay? I shouldn't ever let you free my heart And I'll decide to never need to stay Cause I'm lost in the silence between you and me Now you've got nothing left all for you to be That's okay, that's okay That's okay, that's alright Go ahead and leave your mind That's okay, that's alright But don't make me afraid And it's sad sometimes As long as you have noticed You may feel the same I can hold my heart That's okay, that's alright You have no surprise I'm so sick of the thing that you've done So tired of always spending my life on the run As you could take me down and left me dead I knew that you really put a knife inside my heart You're nothing at all When you see me, open my eyes again You're nothing at all When we need it, for someone to be a friend You call yourself, you're not on the back Yeah, you will feel like it's forever Only you're right, only you're right When we need it, for someone to be a friend We swore that we would never say goodbye Yeah, I sat alone at home And I cried I, I hate you like I say without a shine I guess that you are really not worth my time You're nothing at all When you see me, open my eyes again You're nothing at all When we need it, for someone to be a friend I call yourself, you're not on the back Yeah, you will feel like it's forever Yeah, you will feel like it's forever When you're right, only you're right 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 You're right, only you're right Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix O inovador do reggae remix Sabe levantar o ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende o teu pronto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Faz o impossível Se torna possível Cura te abençoar Só Jesus Só Jesus A te ajudar Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix Eu não conheço você Nem sei o que eu sou Nem sei o que eu sou Nem sei o que eu sou Se algum problema te assola agora Fale com Jesus, fale com Jesus Se a escuridão da angústia tomou tua estrada Você faz de tudo, luta e não vê nada Ele é a luz, ele é a luz Pode pedir que ele está aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele entende o teu pronto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo e fiel Faz o impossível, se torna possível Para te abençoar Só Jesus, só te ajudar Laércio Bister Produções O novador do Reggae Remix Tell me one thing, just a feeling Or a sign from your heart When the silence stays unbroken We are drifting apart We both tried to stand up But always would end lost Together we did our time Don't make up your mind Cause we're stuck in a spiral Denying the world untied Keep building up the walls That you have crushed The riddles in your eyes They say too much Even the brightest stars Will lose their spark If love is a place We travel a million miles to far I travel a million miles to far I travel a million miles to far I travel a million miles to far You've lost your heart When the silence stays unbroken We are drifting apart We both tried to stand up But always would end lost Together we did our time Don't make up your mind Cause we're stuck in a spiral Denying the world untied Keep building up the walls That you have crushed The riddles in your eyes They say too much Even the brightest stars Will lose their spark If love is a place, I travel a million miles to far 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 I don't need no hero, legend or a myth No one really special, to spend my long nights with But if you wanna take the leap, everything could change We could find our destiny, up there into space Maybe if we run fast, we could try to fly In between the five stars, steal them from the sky Maybe if we find our superpower suits We could spend our lives like superheroes do Like superheroes do I don't need no hero, legend or a myth No one really special, to spend my long nights with But if you wanna take the leap, everything could change We could find our destiny, up there into space Maybe if we run fast, we could try to fly In between the five stars, steal them from the sky Maybe if we find our superpower suits We could spend our lives like superheroes do My superpowerUN威 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Mister Produções, o inovador do reggae de mim. Laércio Mister Produções, o inovador do reggae de mim. Música Inscreva-se em nosso canal no Youtube Regular Mix Oficial Sinta só a potencial Você já te falou me quando está É que eu tô no bem mais Bem mais, 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 bem mais Laécio Mister Produções O inovador do reggae Bem mais 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 Bem mais